Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago então essa sugestão aqui do Olaf no tubete pra festinha do Frozen, até mesmo do Olaf mesmo, né? Que vai ficar bem legal. Isso daqui é um mini tubete mas você pode fazer no tubete normal de 13 cm ou até mesmo em caixinha acrílica, aquelas garrafinhas e tudo mais, tá? Então essa aqui é mais uma sugestão mesmo. Espero aí que vocês gostem. E vamos lá então ao passo a passo do Olaf em biscuit. Então primeiro de tudo nós vamos fazer esse efeito aqui de neve, olha só, com glitter fluorescente, né? Não é aquele totalmente branco, olha só, aqui dá pra ver mais ou menos. Ele furta cor, várias cores. Então primeiro nós vamos fazer esse pra depois a gente fazer o Olaf. Tá? O tubete que eu tô usando então é aquele mini tubete de 8 cm. Agora se você quiser fazer no grande também, nada impede, tá? Ele vai ficar até mais delicadinho. Tá? Vamos lá então. Aqui é muito simples, tá? Você vai pegar essa cola aqui. Eu creio que pode ser aquela cola de... É... Escolar também. É que aquela cola escolar, ela tem um pouco de água, né? Na solução dela. Agora essa daqui, ela já é mais concentrada. Então eu tô usando essa daqui, mas nada impede. Qualquer cola que você tiver aí, você pode usar, tá? Com o pincelzinho nós vamos passar a cola aqui de forma que não fique muito certinho. Até porque a gente quer aquele efeito de neve caindo, né? De neve derretendo. Então passa de qualquer forma mesmo, tá? Tem... Nada de passar totalmente reto. Aí passou a cola, nós vamos jogar aqui o glitter. Dependendo aí se você tiver um lugar, um recipiente maior, se você quiser passar assim também, olha, dá certinho, tá? Eu preferi jogar assim. Aí dá umas batidinhas neles. E ele vai ficar assim. E espera, então, secar. Vocês viram só que não tem segredo nenhum, né? Muito simples. Então isso eu vou fazer em todos eles. Primeiro, até porque ele tem que tá bem sequinho pra poder aplicar o biscuit, tá? Então, agora nós vamos pra parte do biscuit que eu já tenho... Olha só, ele seco. Sequinho, então eu vou fazer aqui. Então agora nós vamos fazer o Olaf. O Olaf, gente, ele é bem pequenininho, eu nem vou pesar. Até porque a minha balança, ela não é aquela de precisão. E como o Olaf é pequenininho, eu vou medir pra vocês na régua pra ver os centímetros que dá cada bolinha. Aí também vai do gosto. Vai que você quer ele um pouquinho menor ou um pouquinho maior. O que tem que acontecer é que você olhando pro seu Olaf, ele fique bem proporcional. Não a parte maior que a outra. E você olha e você vê, ah, tá legal, é assim que eu quero. Ok? Então vamos lá pra partinha de baixo. É muito, muito fácil de fazer esse Olaf. Nós vamos usar a massinha branca, não pode ser aquela natural. Se você comprar a natural, você coloca um pouquinho de tinta branca e sova bem. Por que não a natural? A natural, quando ela seca, ela tende a ficar meio transparente. Então ela fica uma cor amarelada meio transparente, então vai ficar feio. E o Olaf, ele é branquinho. Então vamos fazer o Olaf. Vou pegar um pedacinho, já vou medir pra vocês, pra ver quanto que vai ficar. Sova bem. Tudo que vocês forem fazer com o biscuit, sova muito. Aí olha pra ver se não tem nenhuma imperfeição. Vai ficar uma bolinha assim. Deixa eu ver aqui. Gente, minúscula, dois centímetros. Feita a bolinha, eu vou amassar um pouquinho a coisa aqui com essa parte da mão. Esse aqui vai ser o bumbumzinho dele. Tá? Amassadinho ele ficou quase dois e meio de altura, um centímetro de altura. Só pra vocês terem noção como que ele é pequenininho. E pra parte de cima, a mesma coisa. Você vai pegar um pouquinho menos de massinha. Vai sovar e enrolar. Fazer uma bolinha. Essa bolinha eu tô achando que tá um pouquinho pequena. Aí, ó. No olhômetro você já tem um pouquinho de noção. Se ele tá pequeno, se ele tá grande. Tá aqui. Agora sim, vamos ver quanto que deu. É uma bolinha de... Um centímetro, um centímetro e meio. Olha só, gente. A ponta do meu dedo, ela é muito pequenininha. Aí nós vamos já pegar, colocar aqui e amassar aqui no corpinho mesmo. Mas não amassa tudo de uma vez só não, tá? Vai amassando assim com carinho. O seu Olaf. Feito isso, nós vamos fazer a cabecinha dele. A cabecinha dele tem que ser um pouquinho maior que essa parte de cima aqui. Então, vamos pegar mais massinha. Sovar a massinha. Sova bem. Enrola. Agora, a cabecinha do Olaf, eu não quero ela redondinha assim. Vou achar que tá pequena, vou pegar mais um pouquinho. Aqui. Cuidado, Sofia. Fala aí pras meninas. Oi. Sofia tá de cinegrafista hoje. Então, olha só, a bolinha pra cabeça, pra cabeça do Olaf, eu deixei com dois centímetros também. Só que aqui eu não vou querer, nem vou achatar e nem vou querer ela assim redondinha. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer, deixar ele em formato de coxinha aqui. Olha só. Aí, nessa parte de cima aqui, que vai ser a cabecinha dele, eu vou pegar o meu dedo mindinho e vou fazer uma marcação aqui pros olhos. Bem de levezinho. Aí vai ficar os olhos e aqui pra fazer a bochechinha e a boquinha dele. Eu já vou colocar aqui. E agora, eu vou pegar o meu tubete e vou colocar ele aqui. No que eu vou colocar aqui, eu vou dar uma pequena pressionada, tomando cuidado. Olha só, vou dar uma pressionada. Tomando cuidado pra não deformar esse lado aqui. Eu quero apenas esse lado pra poder colar o Olaf. Vamos colar ele já, assim, com a massa molinha mesmo. Com a massa sem secar, porque daí ele seca e toma o formato do tubete. Aí eu vou colocar aqui novamente. E dar uma pressionadinha de leve, tá? Aí você vê que deformou. Eu coloquei um pinguinho de cola aqui no bumbumzinho, aqui no peitinho dele e um pouquinho só na cabeça também, tá? Olha só. Agora, do jeito que tá aqui, eu já vou fazer os pezinhos dele. O pezinho, gente, não tem nem como medir, porque é muito pequenininho, tá? Você vai tirar, ó, o mínimo de massa, vai fazer uma bolinha. Aí aqui, outro pouquinho de massa. Aí sim, é importante ver se tá igual, ó. A minha tá um pouquinho maior que a outra. Então, eu vou pegar outro pedacinho. Isso, agora sim, deu o quê? Quase um centímetro. Então, aqui é irrelevante. Aí, como a minha massa, ela ainda tá molhadinha, quer dizer, ela não secou, eu coloco o pezinho ali. Não é embaixo, tá? É aqui do ladinho, tá? Porque ele tá com a perninha aberta. Opa. Tá com a perninha aberta. E vou colocar do outro lado a mesma coisa. Eu não coloco aqui embaixo, eu coloco ele de ladinho. Bom, o corpinho, a base do Olaf já tá pronto. Agora eu vou fazer o narizinho dele, que é laranja. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu peguei um pouquinho da massa já tingida de branco e tingi com a massa laranja. Eu não gosto também de tingir o natural já com a cor que eu quero, porque na hora que seca ele vai ficar um laranja meio transparente. Então, sim, precisa, sim, primeiro, tingir a massinha de branca, se você não tiver já o biscuit branco, pra daí colocar a cor que você quer. Gente, o focinho dele é uma cenourinha, só que ela é muito pequenininha. Tá? Olha aqui. Bem pequenininha. Faz uma bolinha. Da bolinha eu vou puxar uma coxinha. Uma coxinha. Aqui, entre os dedos, sem deformar, eu vou apertar a base da cenourinha. A cenourinha, geralmente, tem umas marcaçãozinhas, gente, mas ele é muito pequenininho, eu nem vou marcar. Se ele for maior, daí sim. Ou se eu for fazer um ou dois olafes, daí eu marco aqui pra ficar bonitinho. Agora, como é bastante, ele não vai nem parecer. Então, esse daqui, eu marquei, fiz umas marcaçõezinhas aqui imitando a cenoura, e depois que ele secou, ele nem apareceu. Porque depois que o biscuit seca, ele tende a encolher umas duas ou três vezes. Então, isso aqui, ele vai ficar bem pequenininho. Tá? Agora, pronto ali, antes que seque, eu vou fazer o cabelinho dele. O cabelinho dele, eu vou espetar três fiozinhos. Agora, me perdoem, porque eu não sei o nome disso. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que é, olha. Eu não sei o nome deles, eu cheguei lá na loja e falei, eu quero aqueles, aqueles negocinhos que usa pra fazer bigode de gato, de cachorro. Daí, a moça me trouxe esse. E faz muito tempo que eu tenho, uso bastante. E olha só. Tá? Então, nós vamos pegar um fiozinho desse daqui. É só um fiozinho. Então, vamos cortar em três, pra poder fazer o cabelinho do Olaf. Tamanhinho bom. Até porque a gente vai espetar na cabecinha dele. Olha, são três pra cada Olaf. Aí, aqui não precisa fazer buraquinho antes, não. Só vem com ele mesmo, segurar bem firme e espetar a cabecinha dele, ó. Então, assim nós vamos espetar os três. Pronto. Agora é só ajeitar, olha só. Depois você deixa na altura que você quer. Vou dar mais uma abaixadinha. Aí, depois de espetar do cabelinho, nós vamos pintar o olhinho ainda mole, assim. Porque daí ele fica bem redondinho. Se deixar secar, se deixar secar, ele corre o risco de não ficar tão redondinho. Então, antes você vai pegar uma estequinha. Eu vou usar essa estequinha aqui. A menorzinha. Essa aqui eu acho que é 20. 2102, não sei, da Bluestar. Eu vou usar essa pontinha aqui pra fazer a parte branca. Vou fazer aqui, bem juntinho do olho. Eu vou só colocar, olha só. E fazer outro olhinho. É, agora é só esperar secar pra poder fazer o pinguinho ali, ó. Pretinho. Ok? Então, o olhinho e o cabelinho finalizado. Agora nós vamos fazer os bracinhos do Olaf. Para os bracinhos nós vamos usar a tinta branca, tingida com marrom. Eu usei essa aqui, castanho claro, pra tingir. Porque depois que ela secar, ela vai ficar, acho que uns dois tons mais escuro do que esse daqui, tá? Pro bracinho também é bem pouquinho. Nós vamos pegar duas bolinhas. Eu vou medir pra vocês quanto que vai ficar. Porque também não dá pra pesar. Então, ó. É um centímetro. É um centímetro de bolinha. Olha, é bem pequenininha mesmo, tá? Então, nós vamos fazer as duas do mesmo tamanho. Aqui também não tem tanto problema se um bracinho sair um pouquinho a coisa maior que o outro. Até porque os bracinhos dele não são tão certinhos, né? Feito então as duas bolinhas iguais. Nós vamos pegar aqui na pontinha dela. E vamos fazer uma coxinha bem estendida aqui. Deixando um ladinho dele mais gordinho aqui pra gente poder fazer a mãozinha, tá? Então, de um lado ele vai ficar bem fininho e do outro lado um pouquinho mais gordinho. Vamos fazer isso com os dois. Tentando deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Bom, vamos achatar aqui já pra daí eu dar a medida pra vocês. Vamos achatar aqui a pontinha pra ficar a mãozinha dele. Aí, gente, tem que tomar cuidado pra não ficar sinalzinho de digital, tá? Então, depois que fizer isso, faz, passa o dedo assim bem de leve pra sair toda digital. Porque senão o trabalho fica feio. O meu aqui ficou com 3,5 cm cada bracinho. Depois de feito isso, nós vamos pegar a faquinha ou uma régua e vamos fazer os dedinhos. Aqui nós vamos pegar de um lado pro outro, apertando, fez um dedinho, mais um e mais um. Então, nós vamos passar a faquinha 3 vezes e ele vai ficar com 4 dedinhos assim, tá? Aqui também não tem tanta importância, até porque a mãozinha dele é feita de madeira, né? E os dedinhos não são tão certinhos assim. Olha só, fiz dois aqui, mais um, vou com 4 dedinhos, tá? Então, o bracinho é esse, agora é só colar no corpinho. Depois que secou aqui o olhinho branco, nós vamos pegar uma estequinha agora com a pontinha um pouquinho menor e vamos pingar no preto e fazer duas bolinhas aqui. Então, aqui enquanto eu fiz o bracinho, ele foi secando. Então, é legal assim você fazer em série. Primeiro todos os corpinhos, aí pinga o branquinho aqui. Enquanto o branquinho seca, você faz todos os bracinhos e depois é só finalizar. Então, aqui o olhinho já pronto. Eu vou deixar o rostinho dele pronto antes de colocar o bracinho, que daí fica mais fácil. Pra fazer a boquinha, eu vou usar essa caneta aqui, da Tris. Mas pode ser qualquer caneta, tá? Essa daqui, ela é da ponta fina, é 0,4 milímetros, então, ó, ela é bem fininha. Ó, é da pontinha bem fininha. E com esse daqui eu vou fazer a boquinha e também a sobrancelha. Agora, se você tiver bastante prática com pincel, pode ser feito com pincel também, tá? Aqui o sorrisinho dele eu vou fazer daqui, da direita pra esquerda. Então, faz só isso daqui e o dentinho dele. Agora a sobrancelha. Aí, pra finalizar o rostinho, é só passar um blush aqui e tá tudo certo. Então, agora, vamos colar o bracinho. Aqui você pode usar tanto a cola branca, porque a minha massinha, ela tá um pouquinho mole, ainda dá, mas eu vou usar a cola instantânea. Ah, vamos colocar o bracinho. Pra me dar um pouquinho mais de segurança também, né? Olha só, coloquei só um pouquinho. E vamos colar aqui no corpinho dele. E um pouquinho na mãozinha. Pra colar no tubete. Aqui você segura um pouquinho. Então, agora é só colar o outro bracinho. Aqui. Então, o Olaf tá praticamente pronto. Agora é só colocar um lacinho aqui. Aqui está, então, o Olaf finalizado. Coloquei um lacinho aqui branco com uma pérola. Né? Pra dar um charmezinho a mais. Agora é só colocar os docinhos. Aqui também, ó, já está com o blush, o cabelinho. E você pode também usar esse Olaf em caixinha acrílica, naquelas garrafinhas, sabe? Ele segurando a garrafinha, que também dá super certo. Isso aqui é mais uma sugestão de lembrancinha. Né? Espero aí que vocês tenham gostado. Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Um beijão a todos e tchau, tchau! Tchau. 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 Obrigado.